A festa agora vai começar Com essa zebrinha todos vão brincar Uou, 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 uou Vivendo em paz, em seu lar Eles vão se ajudar Uou, 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 uou Vem a brincar, sorrir Com os uns se divertir Vem a brincar, sorrir Com os uns se divertir Zul Gold, o girassol Papai! Papai! Esse é Gold, o girassol da classe A professora me escolheu pra tomar conta dele esse fim de semana Ele não é lindo? Ah, oi, Gold Parabéns, Uou, ele é um girassol muito legal Tenho que contar pra todo mundo Mamãe, vovó, pisa Vovó, aí está o senhor O Gold vai ficar com a gente o final de semana inteiro Oh, é um grande prazer conhecê-lo, Gold Como vai? Veja, eu quase terminei esta banqueta Será que o Gold vai gostar? Eu posso pintar de verde e amarelo pra ele É do tamanho dele Vai ficar bem confortável, Gold Muito obrigado, vovô A professora disse pra eu deixar o Gold no sol Mais longe do vento Aqui, muita sombra Aqui, muito vento A vista não é tão boa Ora, azul, e que tal aqui? Tem sol, tem abrigo E tem uma bela vista de todo o jardim Perfeito Olha, vovô, ele gostou daqui O rosto do Gold virou pro sol Significa que ele está feliz Mas veja o vaso dele, vovô Entendo Está velho e com lascas Mas tudo bem O vaso não está quebrado, Zul Zul Vamos brincar Por que não vai brincar com a Elzy? Tenho certeza de que o Gold ficará bem Vou sair pra brincar com a Elzy agora Mas não se preocupe Ficaremos aqui onde possa nos ver Elzy! Anda logo, Elzy Veja se consegue pegar esse Ah, essa não Você está bem? Oh-oh Ah, a Elzy não queria assustar você Desculpa, foi sem querer Ele está machucado? Só meio trêmulo Um Dois Três Quatro Cinco Pronto Lá vou eu Não se preocupe É só uma pequena nuvem O sol vai sair daqui a pouquinho Zul Você devia estar escondido Agora é sua vez de contar Eu vou me esconder Como podemos brincar se tem que ficar com o Gold o tempo todo? É a primeira vez dele fora da sala de aula É tudo novo e estranho pra ele Ele precisa de muito cuidado e carinho Ah, eu não pensei nisso Bizu Almoço É hora de eu ir também Tchau, Zul Tchau, Gold Tchau, Elzy Mamãe Acha que o Gold está maior depois da sua manhã de sol? Deve estar ficando um pouco mais alto Pode verificar com o vovô depois do almoço Você está cuidando muito bem dele, meu amor Vovô, hoje à tarde o senhor pode me levar até a loja do senhor Zoe? Eu quero comprar um vaso novo pro Gold É surpresa Boa, mas é uma excelente ideia Meus parabéns, Gold Você já é grande agora O suficiente pra ficar sozinho Enquanto eu vou fazer compras com o vovô Não vou demorar Tchau, Gold Eu volto logo Olá, senhor Zoe Tem vasos de flores? Quem sabe um bem bonito? Ahá Posso ver que você está procurando alguma coisa especial É pro Gold Ele é o meu girassol O que você acha deste aqui? Hum, eu não sei O senhor tem mais algum por aí? Deixe-me ver Não acha que o Gold iria gostar deste aqui? Vamos O senhor Zoe está esperando O que você acha, Pock? Já sei do que o Gold iria gostar Um vaso de flores com pequenos girassóis nele Eu lamento, Zoe Esses são todos os vasos que eu tenho Oh, espera um pouquinho aí, Zoe Olha aqui Você pode fazer um Adesivos Perfeito O Gold vai adorar Por favor, embrulhe em um papel bonito Vem depressa, vovô O Gold está esperando Vizu, você voltou Bem há tempo de me ajudar na cozinha Mas mamãe, não posso dar o presente do Gold antes? Por favor Tenho certeza que Gold não se importa de esperar Gold, Gold Gold Oh, não Ah, Gold Você está triste É porque eu te deixei sozinho a tarde inteira Mas eu não queria Eu não conseguia me decidir E demorei muito com os adesivos Como posso me redimir com você, Gold? Ah, já sei Espera aí Não, não O que ele vai fazer com todas essas coisas? Ai, eu é que sei. Você vai ser meu amigo de novo, Gold? Não fica assim, Zu. O Gold está bem. Ele só está dormindo. Todos os girassóis abaixam a cabeça durante a noite. Tem certeza? Amanhã cedo, assim que o sol nascer de novo, ele vai levantar a cabeça e vai ficar muito feliz em ver o seu presente surpresa. Boa noite, Gold. Durma bem. Não deixe o pulgão te morder. Agora vamos entrar, filhão. Está na hora de você dormir também. Papai! Papai! A senhora Zeberia me deu uma estrela dourada por eu ter cuidado muito bem do Gold. E ela prometeu que eu vou poder cuidar dele de novo em breve. Mamãe! Vovó! Vovó! Pisa! Vejam! Eu ganhei uma estrela dourada! O Aquário do Zoo Muito bem, chegamos. Vamos descer. Espero que a Elzy também tenha ido ao aquário. Ela anda muito triste desde que perdeu Gizmo, o seu ursinho favorito. Talvez isso a anime. Ela procurou em todo lugar? Sim! Ela procurou até em nosso jardim e no jardim dela. Zoo! Elzy! Eu vou ver como que ela está, mamãe. Tudo bem, Bisú. Oi, Elzy! Oi, Zoo! É uma pena você não ter ido ao aquário. Foi muito legal! Que bom que se divertiu, mas eu queria procurar o Gizmo. Se quiser, eu também posso te ajudar a procurar. Tudo bem, Zoo. Primeiro eu vou procurar aqui. Depois em todo lugar que eu consiga pensar. Mas obrigada. Tá bom! Até mais tarde! Tchau! Está tudo bem com você, Bisú? É que a Elzy está triste por causa do Gizmo. Eu gostaria de animá-la. Que pena que ela não foi para o aquário. Estavam me contando como vocês se divertiram. É mesmo, vovó. Foi muito legal. Os peixes eram incríveis. Tantas cores diferentes. Ah! Eu não sabia que havia tantos tipos de peixes. Zoo! Que tal se nós fizéssemos um aquário, já que você gostou tanto de visitar um? Seria divertido, vovô! Podemos fazer um com peixes que não comem e não precisam de água. Podemos fazê-los e colocá-los em um tanque. Já sei! Eu vou fazer isso pela Elzy, para animá-la. Essa é uma ótima ideia, Bisú. Vamos para a garagem. Lá tem a maioria das coisas e que precisamos. Tudo bem, vovô. A primeira coisa que precisamos é de um tanque. Ah, aqui está. Era do seu pai. Ah! Em algum lugar aqui está a caixa com todas as coisas antigas do seu pai. Vejamos. Ah, aqui está. Então, o que temos aqui? Oh! Opa! Agora precisamos de cascalho para o fundo do tanque. Tudo bem, vovô. Veja, Ju. Você pega a caixinha e espalha no fundo do tanque assim. Eu sei fazer isso, vovô. Isso é muito bom, Ju. Eu achei isso na caixa do papai. Pode ir para o tanque também, vovô. Perfeito. Eu sabia que algum dia iria servir. Aqui está o capacete de mergulho, vovô. Mas não tem nenhum mergulhador. Talvez você possa usar outra coisa. Aham. Isso vai servir. É o tamanho certo para o capacete de mergulho. Ficou ótimo. Agora só precisamos de alguns peixes. Podemos fazer isso na cozinha. Vamos. Vocês dois se saíram muito bem. Obrigado, mamãe. Viemos aqui para fazer alguns peixes. Mas eu acho que o tanque também precisa de alga. Aqui tem papel de embrulho. Vocês podem usar. Nossa, está ficando bonito. Eu tenho que dar uma saída, mas eu volto mais tarde para ver pronto. Tchau. Tá bom, papai. Tchau. Eu corto para você, Bisu. Ficou bem legal. Ficou bem legal. Pock. Isso pode ser um peixe rolha. Barbatanas de alumínio ficariam ótimas. São bem fáceis de fazer. Olha. Prontinho. Um peixe. E se amarrarmos esse fio de lã aqui e pendurarmos em cima, vai parecer que ele está nadando no seu tanque. Legal. Fizemos o primeiro peixe da Elzy. Aqui tem mais. Você só precisa enfeitá-los. Olha, um peixe de coração. Que sensacional, Zu. Olha que tipo de peixe você pode transformar isso. Se amarrarmos um fio nele, o seu peixe pode nadar feliz. Nadar feliz na água. Nossa, obrigado. Eu adorei. Agora está pronto para mostrar para a Elzy. Obrigado por me ajudarem. Por que não liga para ela? Aqui está. Oi, Elzy. É o Zu. Pode vir aqui. Eu tenho uma surpresa para você. Tá. Até daqui a pouco. Ela já vem. Acho que ela já está aqui. Oi, Elzy. Oi, Zu. Que bom que você veio rapidinho. Vem comigo. Olá. Oi, Elzy. Lamento muito saber que você ainda não encontrou o seu ursinho. Eu sei que isso não substitui o gizmo, mas eu fiz isso para te animar. Mas com a ajuda da mamãe e do vovô. Azul, que lindo. Obrigada. Posso fazer um peixe também? Pode. É uma ótima ideia. Azul, você achou o gizmo e colocou lá também. Como assim, Elzy? Meu urso está no seu tanque. Eu não entendo. O mergulhador é o gizmo. Mas não pode ser. Estava na caixa do meu pai. Não, Zu. É o gizmo. Sério. Oi, pessoal. Como está indo? Bem, mas temos um mistério. Parece que o ursinho perdido da Elzy apareceu aqui no aquário do Zu. Hum, eu devo ter pegado do chão quando estava olhando a caixa com suas coisas antigas. Hum, bom, sabe, eu acho que não é meu. Eu devo ter deixado o gizmo quando a gente estava na garagem consertando a minha bicicleta. Hum, ele pode ficar aí, mas por um tempinho. Ele ficou um mergulhador incrível. Não seria ótimo se a gente pudesse nadar com os peixes, como o gizmo? Talvez a gente possa. E se nós transformássemos o meu quarto em um aquário enorme daqueles? Essa é uma ótima ideia, Zu. Tudo que precisamos é de alguns pedaços de cartolina para fazer os peixes e de alguns balões. Isso, podemos usar os balões que sobraram do aniversário do Zu e aqueles enfeites verdes do Natal com algas. Vai ficar muito, mas muito legal. Desculpa. Nossa, olha só todos esses peixes. Eu vou ajudar vocês. Oh, eu sou um monstro de algas. Oh, só falta uma última coisa. Uau! Isso é tão legal! A gente está nadando com os peixes. Oi, eu gostaria da atenção de todos, por favor. Zu, você fez uma coisa muito bacana hoje construindo um aquário para a Elze, que a sua mãe e eu achamos que você gostaria que fosse seu. Nossa! O meu próprio peixe para cuidar. Obrigado. Que legal! Ele pode dormir comigo essa noite. Eu devo ser a única zebra que tem um aquário para dormir. Piratas e Fadas Uhul! Cuidado, Capitão Zu! Devolvam meus tesouros, seus piratas horrorosos. É nosso tesouro agora. Vai ser por pouco tempo. Eu vou voltar para recuperá-lo. Capitão Listras Pretas, espere e verá. É! É assim que se fala. Mostre para eles que é uma pirata com coragem. Oh-oh! Spike! Corra para a nossa caverna pirata. Eu cuidarei do Capitão Caveira. Pegue! Essa não! O tesouro! Eu tentei pegar, mas aí escorregou. Desculpem. Deixa eu dar uma olhada nisso. Hum. São as dobradiças. Não vai demorar para consertar. Não é difícil. Enquanto isso, vocês, piratas, é melhor procurarem as moedas de ouro antes que algum pirata ganancioso coloque as mãos nelas. Ah! Isso! Vamos lá! Olhem! Eu achei uma! Eu também! Aqui tem outra! Vamos ver se conseguimos achar mais. É! Estou entediada. Quando nós vamos ao balanço? Você prometeu já faz um bom tempo. Assim que encontrarmos a pulseira da mamãe, Zínia, tente ser paciente. Deve estar em algum lugar por aqui. Não pode ter desaparecido no ar. Temos que achar. Custou uma pequena fortuna. Hum? Ela está ali. Hum? É ela? Sério? Ai, não é a sua pulseira, não. Ah! Isso! Consegui a moeda de ouro para o meu tesouro de pirata. Obrigado, Pock. Aqui está. Novinho em folha. Mas já? Foi bem rápido. Obrigado, vovô. Acho que já temos todas as moedas agora. Olá, vovô. Que bom te ver. Ah? Oi. Estão aproveitando a tarde no parque? Bem, não estamos aproveitando. Zelda perdeu uma pulseira muito, muito cara e não conseguimos encontrar em nenhum lugar. Pensando bem, ela pode ter caído no carro. Vamos ver. Vem, Azínia. Eu posso ficar aqui com o vovô? Você se importa? De maneira alguma. Tudo bem, querida. Não vamos demorar. O carro está perto do portão do parque. Será que o Capitão Listras Pretas tem outro pirata em seu grupo? Zu? Você quer brincar de piratas com a gente? O quê? De piratas? Não obrigada. Piratas são sujos, grosseiros e feios. É brincadeira de meninos. Eu quero brincar de fadas. As fadas são delicadas, lindas e graciosas. Pular, girar, parar e ficar. Eu também posso ser uma fada. Meninos não podem ser fadas, só as meninas. Eu não sabia disso. Mas você ainda pode ser o Spike. E vai ter que correr e esconder o baú do tesouro em nossa caverna de piratas secreta antes que a Elze o encontre. Não, não. A Elze vai brincar de fada comigo. Eu sou a fada rainha. E você pode ser a minha fada de honra. E se alguém incomodar a gente, os transformaremos em sapos. Eu não sei não, Zínia. A gente estava brincando de pirata. Mas, se você não tem ninguém para brincar... Mas não pode ser pirata. É uma brincadeira de meninos. Por que tem que ter brincadeiras apenas de meninos e de meninas? Por que não podemos brincar juntos? Porque meninos e meninas são diferentes. Eles não gostam da mesma coisa. Mas eu e você gostamos de piratas. É claro que não gostamos das mesmas coisas. Eu acho fadas uma bobagem. Não, piratas são uma bobagem. Não, fadas que são... Piratas. Fadas. Piratas. Fadas. Piratas. Com sua licença, fada rainha. Mas eu acho que está enganada. O que você tem aí não é uma varinha mágica. É uma varinha de condão. Permita-me. Varinha de condão? O que é isso? E pra que ela serve? Ah, 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 ah. Olhem atentamente agora. Hum. Está se mexendo. Vamos. Tchá, tchá. Se segurada corretamente, esta varinha aqui pode ser usada para encontrar água e também metal. Chama-se radiestesia. Posso tentar? Eu primeiro. Eu. E eu. Por favor. Eu primeiro. Vamos com calma. Só temos duas varinhas dessas. Então eu sugiro que formem dois grupos. Você fica no meu grupo? Fico. E você poderá ficar com a Zinha. Com o menino? Eu quero ficar com a Elsie. Vovó, vovó. Deu certo. Veja o que achamos. Oh, vocês estão de parabéns. Vinha, você está esperando o quê? Vamos ver o que mais conseguimos. Viva o que mais conseguimos. Meus parabéns. Os dois grupos foram mesmo excelentes. Então o que acharam disso? Foi muito legal. É emocionante. É brilhante. Eu adorei. E o que acham? Essa brincadeira é de meninos ou de meninas? Então, talvez... É brincadeira de meninos e meninas. Então, parece que meninos e meninas às vezes fazem a mesma coisa. É, eles fazem. Às vezes. Podemos brincar mais disso, vovô? Por favor. Tudo bem. Desde que fiquem por perto. Tia Zelda e Tio Xavier vão voltar logo. Tá bom. Eu vou procurar aqui. Oh, não acharam? Não. Minha pulseira também não está no carro. Puxa, parece que se perdeu para sempre. Tem alguma coisa. Bem aqui. Achei! Não, eu achei. Eu achei. O que vocês acharam? Um brinco de pirata. Uma tiara de fada. Não, não, crianças. Tenho certeza de que nós... Espere. Posso olhar de perto? Pode ser... E é mesmo! É minha pulseira. Olhe! Ah, mas que alívio. Muito obrigado mesmo, crianças. Todos merecem uma recompensa. O que vocês querem? Um mapa de um tesouro. Um vestido de fada. Eu gostaria que meninos e meninas brincassem felizes juntos. Sempre. Sempre. A Fazenda de Fomigas do Zoo A Zoe tem muita sorte de ter um cachorro. E o cachorro dela é tão fofinho. Ah, não é justo. Eu também queria um. Eu adoro cachorros. Se eu tivesse um, o chamaria de Bombom. Ah, gostei desse nome. Se eu tivesse um, eu o chamaria de Al. É um belo nome também. Tchau, Elze. Até amanhã, azul. Mãe, pai! Como foi seu dia? Bem, obrigado. Posso ter um cachorro? O quê? Um cachorro? Por que você quer um cachorro? Eu fico entediada. Eu não tenho amigos. Mas é claro que você tem. Você tem o Pock. Não é a mesma coisa. Se eu tivesse um cachorro, poderia brincar com ele. Para, Pock! A Zoe disse que o cachorro dela é muito carinhoso. Mas nós já te damos muito carinho. À noite, quando você vai dormir. De manhã, antes de ir à escola. Durante o dia, quando está cansado. E os cachorros precisam de muita atenção durante o dia. É. E eles precisam passear. Eu sei. Eu farei tudo isso. Prometo. Quando chegar da escola. Mas não é o suficiente. Você tem que levá-lo para passear muitas vezes por dia. E o cachorro fica entediado se fica muito tempo sozinho. Mas eu vou brincar com ele o tempo todo. Pock, para! E os cachorros também guardam as casas. Zul, cachorros latem, deixam pelo pela casa toda. E também eles precisam de muito cuidado. Mas isso não é justo. Os pais da Zoe são legais. Deram um para ela. Ah, Zul. Filho, a resposta é não. Eu não tenho sorte. Ah, tive uma ideia. Vovô, vovô. Vocês me ajudam a cuidar de um cachorro se eu ganhar um? Ora essa. Mas um cachorro é uma grande responsabilidade, Zul. Ele tem que passear e... Sei. A mamãe e o papai já me falaram. É, e se o cachorro for seu, você deveria ser responsável por cuidar dele sozinho. Eu sei. Por que ninguém quer que eu tenha um cachorro nessa casa? Não é uma coisa para não se levar a sério. Um cachorro não é um brinquedo. E tem um outro problema. Qual? O vovô é alérgico a pelo de cachorro. Ah, não. Pobre vovô. Não importa. Eu tive outra ideia. Tchau. Pisa! Pisa! Talvez eu tenha um cachorro. A senhora cuida dele quando estiver na escola? Eu não posso, querido. Sou velha demais para cuidar de um cachorro. Enfim, com minha bengala não posso andar muito rápido. Ah, tudo bem. Teve sorte? Não. Bom, então que tal se você viesse comigo até o jardim? Eu tenho que cavocar e enquanto eu faço isso, você pode procurar animais selvagens no jardim. Parece que tem muitos escondidos por lá. Sério? Sério? É, tudo bem. Não tem nada nesse jardim. Olha, vovô, vem ver. Encontrei uma lesma. Oh, sim. As lesmas são preguiçosas e muito, muito lentas. São um pouquinho, não é? Vamos procurar outro bicho. Bom, eu vou voltar para o meu jardim enquanto você continue explorando. Está bem? Tá bom. Uau, um lagarto. Ah, não. Para onde você foi, lagarto? Um formigueiro com um monte de formigas. O vovô tinha razão. Tem uma porção de bichinhos por aqui. São pequenas, não precisam passear. E não são peludas. As formigas seriam ótimas bichinhos. Você está bem, Ju? Está se divertindo? Estou, vovô. Perfeito. Bem-vindas à sua casa nova. Então, Ju, o que encontrou? Pare. É uma surpresa. Eu ainda não terminei a casa para as for... Opa. Formigas. Espera. Agora pode olhar, vovô. Oh, você fez um terrário. Muito bem, Ju. Um o quê? Isso aí é um terrário. Uhul. Vovô. Eu fiz o biscoito preferido de vocês. Oh, biscoitos. O último a chegar perde uma listra. Vamos, formigas! Me diga, Ju. O que tem dentro dessa caixa? Parece que está se movendo. Eu fiz um teva... Um te... Você fez um terrário. É um formigueiro em uma caixa e eu coloquei umas formigas. Olha. Os seus pais terão uma surpresa quando voltarem. Ficarão felizes, não é o cachorro? São insetos. Você pode colocar a tampa, por favor? Eu não gosto muito de formigas. Mas são tão legais. Ju, você pode vir me ajudar a terminar de plantar? Tudo bem, vovô. Até mais. Oh, vou embora! Saiu! Vovó? Show! 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 Vovó? As formigas! Elas escaparam! Não se apavore. Vamos pegar todas. Ju, vamos tirar essas feras da casa o mais rápido possível. Senão vão aparecer mais formigas. E isso? Ju, pegue o que puder para fazer uma cerca. Pronto. Agora, tudo o que elas têm a fazer é ir embora. Vovô, não está funcionando. Oh, é... O meu pai me falou que as formigas seguem a rainha. Se conseguirmos achar a rainha e levá-la para fora, as outras formigas irão segui-la. Como vamos saber quem é a rainha? Ela usa uma coroa? Não, Ju. Geralmente, é bem maior do que as outras. Vovô, eu achei ela! Tente não machucá-la. Olá, formiga rainha. Olha, vovô. Todas as outras formigas são do mesmo tamanho. Oh, tem razão. Acho que eu devo ter entendido errado. O que vamos fazer? Já sei. A nossa professora lê uma história sobre o flautista. Ele fazia todos os ratos conseguirem tocando flauta. Será que daria certo com formigas? Boa ideia, Ju. Então, vamos tentar isso. Oh, o que está acontecendo aqui? Não. Minha nossa! Que bagunça é essa? Ah. As formigas ainda estão aqui! Pock, você me deu uma ideia. Eu já sei o que fazer. Vovó, você vai ver. Aqui, formigas. Biscoitinhos pra vocês. Muito bem, minha netinha. Que inteligência. Oh, obrigada, Azul. Foi ideia do Pock. Pock, me desculpe. Eu não quero mais um cachorro. Eu já tenho o meu melhor amigo. Você. Hoje será o dia em que o tão aguardado Cometa Zebra irá aparecer no céu. Oitenta anos após ter sido visto pela última vez. Nossa! Quer dizer, nossa! Nossa em dobro! Eu me lembro da primeira vez do Cometa Zebra. Eu tinha sua idade. Foi uma coisa linda quando ele cruzou o céu à noite. Deve ter sido sensacional, Ibiza. Através de um telescópio, o cometa pode ser visto claramente com sua cauda em chamas feita de pó e gelo. Vovô, eu gostaria de ter um telescópio pra podermos ver direito. Hum, é uma boa ideia, Azul. Podemos fazer um se quiser. Ah, podemos, vovô. Isso seria ótimo. Oh, sim, seria. Seria tão bom vê-lo de perto. Da última vez fizemos uma festa. A família toda veio. Foi maravilhoso. Por que não fazemos isso também? Faremos uma festa do cometa. Ah, é? É uma ótima ideia, mamãe. Então, nesse caso, é melhor irmos fazer nosso telescópio. Vamos, Zu. Tá bom, vovô. É melhor começarmos a fazer os biscoitos. Oh, já sei o que poderíamos fazer. Vamos ter tempo de fazer o telescópio antes do cometa vir, vovô? Eu tenho certeza que sim, Zu. Mas teremos que dar duro. Ah, esse cano velho é o que precisamos. Olá, Pock. Oi. Oi, Elze. Oi, Zu. Não tinha visto você aí. Não é uma notícia maravilhosa a gente poder ver o cometa essa noite? É. O vovô e eu estamos fazendo o telescópio para a gente poder ver melhor. Você pode vir e usá-lo também. Vamos fazer uma festa do cometa. Uma festa do cometa? Puxa, eu adoraria. Legal. Vai ser muito divertido. O que está fazendo, vovô? Oh, estou tirando a lente desta lupa aqui para fazer o nosso telescópio. O que é uma lente? Ela é como o olho do telescópio. Ela faz o cometa parecer maior para podermos ver claramente. Nossa, é muito inteligente. É, eu tenho o vovô mais inteligente do mundo inteiro. Eu tenho que arrumar meu quarto, mas eu volto para a festa do cometa, Zu. Tchau. Até mais, Elze. Oi, vocês dois. Como estão as coisas aqui? Oh, e saindo muito bem. Só tenho que colocar a lente. Eu vou ter o melhor telescópio que existe. Que ótimo. Bom, e eu estou ajudando lá na cozinha. Nós temos muitos biscoitos para fazer. A sua mãe convidou todo mundo para essa festa do cometa. Legal. Eu quero ver o que está acontecendo na cozinha. Tudo bem, vovô? É claro que sim, Zu. Eu me viro aqui. Tudo bem. Vamos, Pock. Nossa, olha quanto biscoito. É, vai vir muita gente mais tarde. Vem, Azul. Tente fazer. É só pressionar a massa. Eu gosto do formato da estrela. Com este aqui, você pode fazer uma lua. Os astrônomos da Central Zebra confirmaram que o cometa chegará aqui em breve. Então procure por ele. Mas agora outra canção. E essa é dos anos 50, com Bill Allen. Eu quero que o cometa venha logo. Espero que não antes dos biscoitos ficarem prontos. Só mais alguns minutos para a próxima fornada. Ah, é melhor eu ir ajudar o vovô a terminar o telescópio. Seria horrível ter todos esses biscoitos prontos para a festa do cometa. E nenhum telescópio para ver o cometa. Tudo bem. Vamos, Pock. Como está indo, vovô? Isso está ótimo. Ah, prontinho. Oh, não. Eu não tenho outra lente. Sinto muito, mas parece que não teremos um telescópio pronto a tempo para a festa. Eu acabei de lembrar de uma coisa. Que eu tenho um velho binóculo quebrado em algum lugar por aqui. A gente podia usar as lentes dele. É uma ótima ideia. Onde ele está? Isso sim, foi uma boa pergunta. Eu acho que ele deve estar por aqui em algum lugar. Não é isto? Não é isto também? Acho que aqui não está. Acho que eu já encontrei. Ah, então você encontrou muito bom, filhão. A lente é bem menor. Então precisamos usar um pedaço de cano mais fino. Ah, este deve servir. Agora vamos com cuidado. Eu não quero quebrar. Obrigado, Zu. Acho que está quase pronto. Ótimo. Isso. Agora a gente só precisa de uma coisa para colocar ele. Podemos usar aquilo. Isso. Este tripé de câmera é exatamente o que a gente precisa e deste bloco de madeira. Eu posso levar isso. Tá bom, pode levar. Mas tenha cuidado, filhão. Este lugar é perfeito, filhão. Está bem firme. Que legal! Está quase pronto, Zu. Eu só preciso colocar isso bem aqui. Tá bom. Eu levo isso, Bisa. Obrigada, Zu. Deixa eu ajudar com isso. Está ótimo. Ei, deixa um pouco para os outros. Bom, eu vou pegar o telescópio e vai ficar tudo pronto. Anda logo. O cometa não vai esperar. Eu sei, querida. Eu não vou demorar. Eu não sei quem está mais animado. Ele ou Zu. Que bom que gostou do meu refresco especial de cometa, Zu. Parece que nossos convidados chegaram. Oi, Zu. Oi, Zack. Oi, Sr. Zoe. Oi, Zu. Oi, Elzy. Oi, pessoal. Venham tomar um refresco cometa. Obrigado, Zu. Obrigada. Aqui está. Uh, obrigado, Zu. Ah, isso está mesmo uma delícia. Ai, eu estou tão animada. Eu não vejo a hora. É, que ideia maravilhosa fazer a festa do cometa. Fui ideia da Bisa. Eu gostaria de dar parabéns para o vovô e para o Zu por terem feito esse telescópio tão maravilhoso. Ele funciona. Eu posso ver primeiro. Se o vovô concordar. Sim, claro. Legal. Obrigada. Nossa, isso funciona mesmo. Posso ver também? É muito bom. Nossa, dá para ver tudo. Eu sei. Eu ajudei a fazer. Sua vez, Zu. Tudo parece tão perto. Está aqui. Veja a cauda dele brilhando. Nossa. Eu posso olhar, por favor, Zínia. É incrível. Nossa. É a melhor coisa do mundo. Venha ver, Bisa. Venha ver pelo telescópio. É tão lindo quanto a primeira vez que eu o vi há tantos anos. Agora, três vivas para o cometa Zebra. Ip, Ip. Hurra! Ip, Ip. Hurra! Ip, Ip. Hurra! O tiranossauro rex gigante persegue o feroz Triceratops. Huar! Shhh! Huar! 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 Onde você vai, vovô? Shhh! A vovó está muito ocupada. Vou ficar fora do caminho dela. O enorme tiranossauro rex chacoalhou o rabo e rosnou. Huar! Oh, Zu! Aí está você. Exatamente quem eu preciso para me ajudar a lavar a roupa. Lavar roupa? É! O dia está perfeito para secar e resolvi lavar os lençóis. Mas, mas, eu sinto muito, vovó. A Elsie vem brincar comigo. Ela chega em um minuto. Aham! Exatamente quem eu preciso para me ajudar a lavar a roupa. Ah, como é que é? Eu, eu estava indo até... Ah, sem desculpas, querido. Por aqui. Eu sou maior do que o seu Triceratops. Um bilhão de anos atrás, o meu Triceratops era alto como uma árvore. E só comia folhas. O meu tiranossauro rex era ainda maior. Ele era do tamanho da minha casa. Um dinossauro não caberia no seu jardim. A cabeça dele estaria aqui. E a cauda lá no parque. Como é que seria ser grande como uma casa? Imagina ser tão comprido que você não enxerga nem ao fim da sua cauda. Tive uma grande ideia, Elsie. Vamos construir um dinossauro gigante bem aqui no meu jardim. Como? Podemos usar caixas de papelão. O vovô tem de monte. Vamos pedir para ele nos ajudar. Vem, vamos construir o Zonk. Quem é Zonk? Nosso dinossauro gigante. Obrigada, querido. Por aqui, Elsie. Não sei o que eu faria sem você. Disponha sempre. Podem começar com estas. No barracão tem mais. Acho que tem algumas caixas de papelão no meu quarto. Vou em casa procurar material. Para cobrir o Zonk. Ops. Isso deve dar para construir um bando de dinossauros, Ju. Obrigado, vovô. Eu achei material também. Bom, vamos trabalhar. Para evitar acidentes, eu cuido da cabeça e do pescoço do Zonk enquanto você trata das costas e das pernas. Tudo bem, vovô. Vou ver o Zonk. Não. O que é isso, Ju? É o bumbum do Zonky Tcharam! Olha o que eu achei! Acho que vamos precisar de mais material para cobrir o dinossauro Será que tem mais material na sua garagem, vovô? Acho que sim, Ju Ah! Isto aqui pode ser útil Levanta um pouco, Ju Não! Abaixa um pouco, vovô! Não ficou bom, Ju Você descobriu a cabeça E você descobriu o bumbum dele Olha! Fiz uma crença de dinossauro para o Zonky Muito inteligente, Elzy Que sorte eu achar uma almofada, hein, Ju E o lençol também Pena que não seja só um pouco maior Olha, mãe, um dinossauro Ele é enorme E assustador Ele não é assustador, vovô É o Zonky O incrível dinossauro gigante Bizu, vovô Hora do jantar Ah, é a mamãe Vamos, Ju Já chamaram para comer A Elzy pode jantar com a gente? Por favor, vovô É claro Mas primeiro vou pedir para sua mãe, Elzy Eu não demoro Não vá embora, Zonky Nós voltaremos logo Vocês sabiam que um tiranossauro rex carnívoro É do tamanho de um brontossauro Que só come vegetais? Hum, eu não sabia disso, Zou Então, se eu só comesse salada Será que eu ficaria grande como um diplodoco? Eu acho que você não ficaria tão grande, Elzy Mas os vegetais fazem bem para você Vamos lá, queridos Dinossauros não existem mais Como um jantar antes que esfrie Dinossauros viveram bilhões e bilhões de anos atrás Mas agora estão extintos Puxa, que zebrinhas inteligentes vocês são Bom, esse é um assunto muito interessante, vovô Hum, com certeza Obrigado, querida Estava uma delícia Concordo plenamente Obrigada Com licença Tenho que recolher a roupa antes que escureça Cadê o outro lençol? Oh, mas o que é isso? Tenho uma novidade Os dinossauros não estão extintos Hum? Tenho um simplesmente enorme no jardim Não tenha medo É o Zonk O nosso dinossauro gigante Ah, ele é incrível E como ele veio parar no nosso jardim? Eu e o Zou, o que fizemos? Com a ajuda do vovô Vocês sabiam que o seu dinossauro gigante está usando um dos meus melhores lençóis? É? É mesmo? Eu achei na grama Talvez o vento tenha derrubado ele do varal Ou então eu derrubei esse lençol quando levava todas aquelas caixas Vovó, eu acho que eu acabei pisando nele quando derrubei a minha almofada Bom, sinto muito, mas preciso dele de volta Se vocês me ajudarem a lavar esse lençol Eu prometo arranjar um substituto pra ele Isso sim Posso enxaguar agora? Tudo bem, Zou Eu acho que ficou melhor do que o que o papai lavou Não deixe a vovó ouvir isso Ela vai nos fazer lavar lençóis a semana toda Muito bem Ficou novinho em folha Aqui está Isso deve cobrir o seu dinossauro gigante até o chão O Zonki ficou ainda melhor coberto com flores Olha Parece que o Zonki está andando pelo jardim Eu estou achando que ele quer entrar pra dormir em casa Se eu fosse ele, eu ficaria aqui no jardim Mas seria divertido se o Zonki dormisse aqui em casa Não se a sua avó o vir primeiro Por que, vovô? Ela vai fazer o Zonki lavar lençóis Eu sou o Zonki lavar lençóis Eu sou o Zonki lavar lençóis